ah meu deus cara eu tô ligado eu não tô ou eu odeio esse cara vamos lá esse cara esse cara eu vou mostrar aqui rapidinho rapidinho cadê cara cadê 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 esse cara tá por aqui parece tudo aqui ah não tá aqui cara repetindo esse para análise eu cara eu já vi esse cara mas ah não esse aqui é do meu outro canal propósito segue lá beleza já respondi e pesquisar por algum motivo não tá aparecendo nos outros comentários que esse cara eu não faço a menor ideia por que ele não está aparecendo aqui ó pronto então cadê peraí cara eu acho que ele eu acho que eu sei de onde é que é isso aqui rapidinho só quero dar uma olhada eu queria ver a postagem né tá aqui o cara que ele exatamente ele tá aqui também ele também está aqui então é que isso é para mim o que a gente está fazendo parabéns eu vi que os caras estão fazendo parabéns aqui ó parabéns Eu vi que ele tinha falado parabéns Ah não, é porque ele bugou as imagens Cadê? Tá, ele tá por aqui Eu não vou procurar no próprio No próprio Ah, isso aqui é do ano passado, cara Muito bom, muito bom Aí, olha ele aí, parabéns, cara Aí, ó Tô pesquisando ele Opa, tudo bom? Tudo bom? Aí, ó Deixa o like e se inscreve no canal dele, beleza? Ó Hum, cadê? Tá, eu acho que eu vou demorar 30 anos pra achar ele Mas enfim, esse cara Aqui, ó, pronto Isso, esse cara aqui, cara Pelo amor de Deus Olha, olha aqui Olha aqui Olha Ó E sabe por que eu não gosto disso, cara? Por outro motivo Um Ele escreve dessa maneira Eu odeio pessoas que escrevem dessa maneira Eu odeio 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 Odeio, beleza? Eu odeio Se você, se você escreve assim Você tem problemas Certo? Ele comentou nesse vídeo Não falou nada Certo? Aqui Ele tá falando ainda um Dois Dois corpos, cara Dois corpos Só uma coisinha aqui Rapidinho É Aqui Foi a única vez Que eu concordei com ele A única A única vez Que ele tá certo A única vez A única vez Porque Realmente, cara Vale pra pensar aqui E, cara A Tarbosaura Não trabalha pra Hex Então Vamos colocar Hex 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 Aqui, cara Scorpius X Scorpius X Scorpius X Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esse cara Esse Ronaldo Vinícius Eu vou Vamos falar Caraca De quatro dias Quatro dias, cara Quatro dias atrás E o engraçado Que ele não me responde Não me responde Pelo amor de Deus Bom Vamos lá Vamos lá Força Scorpius X Conseguiu arremessar Um clone dela Com a mesma Somente com a força De mandíbula Mas, cara A força de mandíbula É uma coisa Diferente de força E, além disso Cara Cara Ela não era Nem do mesmo P... Não era nem do mesmo Tamanho E não é um clone Dela mesma Ela ainda era mais jovem Porque Eu vi que tinha Um tamanho de sub E adulto Logo na Na wiki E eu pensei Não pode ter sido Em dois mil e pouco Lá Aqueles videozinhos Então tem que ser Realmente O tamanho Da filha dela Certo Pesando dois Deixa eu ver E, cara Ela não derrubou O brachiosauro Com... Ah, não Ela não derrubou Ela usou a cauda Tem muita chance De ela usar a cauda Porque, pensem comigo Você realmente acha Que a Indominus Rex Quer dizer Que Indor Rápido Não iria conseguir fazer isso Não iria... A Scorpius Também não iria conseguir Mas... Não, confundi Você realmente acha Que ela iria derrubar Com a mão? Realmente acho Um bicho que consegue Derrubar prédio Derrubar árvores Realmente acha Que ia derrubar na mão? Que eu vou uma parte dos... Cara Centro de visitantes Tem sei lá quantos anos de idade Já Velocidade e agilidade Certo Durabilidade Cara Mordida da Scorpius A mordida da Scorpius Não é alta Ela tem bastante defeitos Certo Ela tem muitos defeitos Defeitos e defeitos Muitos E, cara Durabilidade pra ela não A mordida Ó, se liga A mordida É uma... Ela não derrubou Ela simplesmente empurrou ele Ele atacou de surpresa E É como se fosse O Espinossauro Lembra do Espinossauro Quase matando a Big Earth? Então, seria isso Ela não matou ele Usando a força Ela sufocou ele E se a gente pensar nisso O Espinossauro Tem mais força Que o Giganotossauro Porque o Giganotossauro Não fez isso Ele não foi o Espinossauro Fazendo isso Certo A cada se move Numa velocidade impressionante Cara Velocidade impressionante É, uma velocidade impressionante isso E ela não derrubou Uma coisa que Até um Velociraptor faz Um Velociraptor consegue Derrubar um Parasauro E além Cara É uma animação Naquela época Eles ainda não usavam sangue A única vez que eles Ó, vamos lá Vamos lembrar aqui Vamos lembrar aqui Alguma vez O Touro O Touro O Touro deveria ter sangrado Pelo menos um pouquinho Ele explodiu Deve estar pelo menos sangrando um pouquinho Os... Deixa eu ver o que mais O... O Espinossauro foi mordido Pela... Não sangrou Mas vamos lá QI Conhecimentos Escortos Certo Uhum 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 Se ela fosse realmente O QI Batalha é bom A Escorto teria matado A Blue Logo no começo Que é a mais fraca E teria deixado o Plone Mas QI Batalha Ela não brigou Acredite A Escortos não briga Ela caça A gente pode ver Vamos lá Vamos lembrar Quantas vezes A Escortos brigou na série Vamos levar isso em conta Porque Se ela brigou Deve ter se mostrado na série Ou talvez Não existe Vamos lá A única vez que a gente viu Ela brigando Foi contra a Blue E contra ela mesmo Certo Então vamos levar isso em conta Também Que a Escortos Brigou com a Blue Vamos levar isso em conta Com o Ceratossauro Ela caçou o Ceratossauro Ela não brigou com ele Certo A Calda não se move Numa velocidade pressionante A gente pode dizer que se move Na mesma velocidade Com Sei lá De um Ceratossauro Certo Uhum Experiência Experiência e combate Realmente vai pra ela Porque ela Por mais que ela Foi o primeiro híbrido Da França a mostrar Ó A PD não é igual Durabilidade não Tá Não é não É igual a É igual a Power Ability Que realmente vai pra ela Tá Realmente vai pra ela Uhum Uhum E não, cara Ela não percorre A ilha inteira Em um dia Ela não tem essa velocidade Ela não percorre Você acha que ela vai ser o Flash? Ela não percorre isso Meu Deus, cara Cara Lou dificuldade O mesmo bicho Que teve dificuldade Pra enfrentar a Scorp A Scorp Ela mesma Ó A Scorp Levando em conta Que ela tem um conhecimento De batalha muito bom Né Vamos levar em conta isso Ela deveria ter matado A Scorp Bebê A Scorp Filhote Que não tem nenhuma coisa Em batalha bom Teria dificuldade Máxima Dificuldade De matar a Blue Se ela teve dificuldade Se ela teve essa dificuldade Pra matar Um filhote Dela mesma Um filhote Que não tem nem tempo De combate direito Como você acha que ela ia precisar matar a Scorp A Indomus Hum Hum Descer Cara Diversos problemas Acho que não Os únicos três problemas Que foram mostrados Dela Quatro Foi redução De animais Tirar os parasaurolopos Da água Fazer os 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 Oronossaurolopos Farem agressivos E os Monolopos Não darem Gru Tirando isso Nada E cara Durabilidade não O A Scorp Ela foi Ela foi congelada Então levando enquanto Ela foi congelada Ela deve ter se tranquilizado O Indor Rapper Ele Ele Sobre Ele Ao antigo Né Certo E a gente pode ver Que ele realmente gosta Dessa Cara Quando usa Coat E realmente A gente pode ver Que ele não gosta De Indor Rapper Como Dura Fonda Certo Vamos lá Para a próxima Já esquecemos O próprio negócio Né Vamos lá A gente já esqueceu Aqui O último video Tudo rápido Cara Nossa Red King Eu nunca vi ele Mas Eu sei que ele é forte Pronto Aqui Bem mais coisa Aqui é realmente Uma das detalhes óbvias Que eu também não vou ver Oh Vamos lá Bom Ou você vai pedir Se ele mandar para Nude É Se ele mandar para Nude Eu já sei que ele está Jorando Tá Agilidade vai para ele Experiência vai para Nude Pronto Eu não faço Acho que isso Seria Pelo Plot Armand É Não tem o que fazer Cara Ela teria morrido Ela teria morrido Vamos lá Ah Entendi Eu acho Entendi Plot Armand Seguinte Mas Pensa comigo Pensa comigo Como é que A Leader Earth A Leader Earth Que é literalmente Um bebê Pode Perter Está meio a meio Estou perguntando isso Não estou criticando a opinião De ninguém Certo Ah de não ficar Sarking É o troço mais O pelo de todos Aqui a gente já sabe Beleza E aqui Que troço chato E eu não falo Eu não falo Eu não uso Aqui especificamente O Porque Vamos lá Primeiramente Eu não uso Só para ficar bonitinho É isso Versus Ah pronto Ele está usando aqui Ele usou aqui Pronto E Ela não derrubou Ó Vamos lá Meu Deus Já vi dois erros Três erros Certo Ela não derrubou Indomens Ela não derrubou Indomens Em nenhum momento Ela derrubou Indomens Porque se tivesse derrubado Ela teria matado Ela Certo Ela não é o maior Predador Apex do planeta Se a gente levar isso em conta Fala que o próprio Alan Grant Fala que é The biggest carnivore In the world Dica a nota Só The biggest carnivore In the world Como é que a Hex Vai ser maior Né One shot De um bionis adulto A pele grossa Da Indomens Vamos lá Se a pele fosse grossa Nem a Indomens Conseguiria Arrancar ela Nem Ela Conseguiria Corrou Cara Até o touro Conseguiria Derrubar Aquele bicho É bem sério Até o touro Até o touro Conseguiria E do giganotossauro Ela não derrubou O giganotossauro Ela não Ela derrubou Ou eu estou invertindo Ou eu estou invertendo Ou ela derrubou O giga estava deitado Ela meteu Uma pesada nele Ou O giga Estava lá E ela meteu Uma pesada nela E Cara Aqui não tem o que fazer não Agilidade sem dúvida Não Agilidade vai pra ele Agilidade vai pro espino O espino é muito fácil O espino é muito fácil Em qualquer batalha Resistência e durabilidade Não cara Tá errado isso aqui Já vi ó Primeiro Primeiro Ela sangrou Primeiro Vamos começar a acontecer Ela sangrou Durante a batalha Não Vamos lá rapidinho Vamos lá aqui ó Vamos lá Vamos pegar aqui Vamos lá Vamos lá rapidinho Deixa esse anúncio Passar Certo Certo Vamos lá Aqui bem aqui Bem aqui Ó Ó Se liga Se liga Se liga Ó a batalha Aqui por mim Ó a batalha Se liga Se liga Se liga Se liga Se liga Se liga Tá sangrando Tá sangrando Certo Certo Tá Tá sangrando E não Ela não derrubou E não Olha aí Isso aqui é o que É sangue Não É água É gasolina Meu Deus Cara E além disso A mandíbula dela Não é mais forte Ela é mais fraca Ela usa mais os braços Do que a própria Mandíbula Ó Ó Se liga Se liga E ela não derruba Certo Ela quase derruba Mas não derruba Ó Ela evita Ela não usa tantos braços Ó Ó Ó Ela só usa pra empurrar Olha ó Ela derrubou Ela com os braços Ela imobiliza Ela com os braços Ela não usa Ela usa mais as mãos Do que a mandíbula Aqui Como é que você acha Que ela é realmente Usar as mãos Pra empurrar Ela não usa muito Ela não usa muito Em combate Ela usa mais Pra empurrar E pra segurar Um animal Porque Imagina tentar segurar Com os braços Aquele braço Que tá certo Segurar Certo Ó Ela levanta Ela derruba Mas ela usa realmente Mais os braços Na luta Mas é porque Ela já tá imobilizada Por isso que ela está usando Mais os braços As mãos de luz E não Se ninguém fosse Mais resistente Isso aqui é o que Cara Isso aqui é o que Ó Se liga Isso é o que Acho que isso Não é sangue Não é isso Não é sangue Vamos lá A velocidade Realmente tá certa Que aí conhecimentos Cara E não Vamos lá Outra coisa aqui Rex versus giga No autossal Vamos lá Vamos lá Só espera que eu não Não tome aqui Beleza Eu não tome strike Não tome direito autoral Vamos lá Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Tá vendo isso aqui Tá vendo isso aqui Tá vendo isso aqui Ó Ele tá parado Ele só ruge pra ela É pra ele Ele nem tenta atacar Ó Ele olha Fica no meio Fica só encarando Tipo assim Nem pensa em sair do meio Ou pensa em ir pra cima Logo de um deles Tentar fazer qualquer Ó Ele apanha pro cego Ó E ele morre Ele não sai Ele pelo contrário Ele fica mais no meio Ele vai mais pra frente Se liga Ele vai mais pra frente Como que o Spinosauro É mais burro Sem contar que o Spinosauro Naquela época Ele tinha dois anos Não dá pra dizer Que ele é mais burro atualmente Que em combate Vai parar Pro Spinos Vai mais burro Pro Spinos Porque Pensa comigo Vamos lá Quantos predadores Tem naquela ilha Vamos lá Ah Gilopossauro Não, no caso de 93 Gilopossauro Giloceratores mortos Não tem mais nada Ela provavelmente Ninguém iria caçar Um Triceratops Ela iria mais burro Para a Sauron Ela não briga Ela caça Ela até fala Que ela não é um Ela prefere caçar Do que um Que ficar com a pele Certo? Experiência Experiência em combate Experiência para a Hex Experiência em combate Com o Spinosauro É três vezes Três vezes maior Vamos lá Isla Nublar Eu queria isso aqui Para uma série Beleza Isla Nublar E Isla Sór Isór Pronto Ilha Nublar Ilha Sór Ó Tenho certeza Ó Vamos lá Primeiro Aqui é a Ilha Nublar Ah Isso aqui é a distância Hum Não tá dizendo Vamos pegar uma imagem Só para comparar mesmo Você acha que isso aqui vai Eu acho que na verdade Ó Se liga Cara isso aqui Eu lembro que nessa época A gente realmente queria A modificação na presença Cara Por mais Ela não é nem três vezes menor Ela nem é nem três vezes menor Ela no caso Ela tem isso Ó Vamos lá Ilha Sór Ilha Nublar Ilha Nublar Pronto Tá aqui Vamos lá Cadê Hum Jurassic Park Provavelmente Jurassic World Dominion Errou Caraca Hum Vamos lá Hum Não fala tamanho Aqui ó Vamos dar uma olhadinha Só nos que tem aqui Tem Sepatossauro Carnotauro Não faço menor Albertossauro Vamos lá O que tem mais aqui O que tem mais Tem um monos Ah Mosquete Vamos lá Tem mais aqui Tem Baryonyx Tem Bainossucos Tiranossauro Spinosauro E o próprio Velociraptor Velociraptor Como que a Maxi Vai ter brilhado mais que isso Tamanho Vamos lá Tamanho Ilha Sór Na tamanho Ela tem 33 quilômetros Certo Nublar Nublar Tamanho 13 quilômetros 13 quilômetros Como é que vai ser 13 Ah não Ela tem aproximadamente 22 milhas Que dá 57 quilômetros Tá errado Porque Vamos lá Deveria ser Ele já errou Porque 11 11 quilômetros 11 quilômetros 11 quilômetros Certo Deveria ser 11 quilômetros Vamos lá Nublar Dinossauros Dinossauro Dinossauro Bom Tá aqui Acho que vai estar Mais nos livros Mas Vamos ver Vamos ver se realmente vai ter Mercado Mercado Cercado de Ciceratops Depósito de Emergência Filmes Aqui ó Dinossauros E outros animais Que estiveram presentes Na ilha Nublar Nos filmes Baryonyx Só que ele foi citado Na loja Brachiosauro De Lofossauros E Hererassaur Ele foi citado Aparece na sala de brilhantes E no máximo Esse cara é inteiro No máximo Ah mas aqui ó Ele tá levando Ele tá levando também em conta Tanto os livros Quanto o filme Mas Aqui ó Ó Vamos levar em conta Que esses caras aqui Tem um Dois Não Vamos lá Os que podem brigar Com a Indome Com a Rex Um Dois Dois E que é isso aqui Ah era um Consolidário Ele deve ser pequeno Vou levar em conta Que ele é um Consolidário E os Glossauros morreram Os Glossauros morreram Então morre Não tem mais nenhum Naquela ilha Em 93 Certo Ah mas aqui ó Aqui é do filme Aqui é do livro Certo Então Mas Mas ele tá dizendo aqui Levando em conta Que esses Tem esses animais aqui Todos os animais aqui Todos os animais Estão aqui Certo Levando em conta Que todos os animais Têm um cercado próprio Vamos voltar aqui Rapidinho Para dar sorra Sorra Filha sorra Topege Vamos lá Carnívoros Que podem brigar Vamos lá Ceratossauro Pode brigar Carmotauro Pode brigar Micro Será Musa sal Eu não faço a menor ideia Eu não faço a menor ideia Que isso Ó 3 4 5 6 E 7 7 espécies 7 gêneros Sem levar em conta A quantidade de indivíduos Só na ilha Só na ilha Sorna Tinham 7 6 tiranossauros 6 tiranossauros rex Que foram criados E que estavam na ilha Certo Sem contar os bandos Dinossaturas Como que você acha Que a rex vai ter Mais experiência Batalha Mas isso aqui Foi na época de 2003 2001 APD APD não é igual Durabilidade Ó Vou até pesquisar aqui Rapidinho APD APD Em uma E APD Não APD E APD Pronto Ataque Ataque Damage Vamos lá APD Vamos ver se eu só estou certo É no League of Legends Mas não está nem aí Beleza Habilidade Power Habilidade Power Como que isso aqui vai ser Mais durabilidade Como Como Cara Vamos lá Peraí Peraí Isso aqui é o Jantui Não Ó Causou diversos problemas Na sorna Como caçando dinossauros Iniciando o caos Cara Cara Ele é um predador Você queria o que? Um tiranossauro Causa mais problemas Os seis tiranossauros Causam mais problemas Pra ele Pra sorna Do que esse cara Específico Como causa mais Hax Habilidade Arma Meu Deus Arma Meu Deus Ele não fez Ele não fez Hax Arrampamento E arra E o que mais? E habilidade Como que a Que que a Rex tem Que o Spino Não tem Vamos lá A força de mandíbula Tirando isso O Spino tem Poder nadar O que já é Muito melhor E um tamanho Absurdo Um tamanho Absurdo Que ele deu Pra Rex Cara Meu Deus E o pior Meu Deus Cara Meu Deus E até o do Jurassic Park 3 É maior que ela A vela do sal Batza Da Rex De 2022 Meu Deus Habilidades Como eu disse Arma Ah não Armamento Garras Muito mais Que veio a rex Em 93 O que que matou O giganotossauro Garras Tintelis e Nossauro Ai você pode ver Que as garras Não As garras Não importam As garras Não importam Certo E a frequência De batalhas Não tem sentido Porque não tem Nenhum animal Que iria brigar Com o O que que poderia brigar Com o tiranossauro Um triceratops Um brachiosauro Um metriacantossauro O barionix Provavelmente Tá no jogo Combate Estamina Combate Garras Garras São melhores Em combate Do que Uma mandíbula Estamina Ai rex Que eu sou Correndo Carro O espino Ele Não parou Até O fogo Parar ele Agressividade Ah pronto Aí não tem Que fazer não Feitos 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 Vamos lá Feito da rex Ah Apanhar Pra endôminos Apanhar Pro giga Matar Um raptor Vamos lá Ah Nos filmes Os jogos Eu vou nem considerar Porque jogos Normalmente não são canônicos Mas o negócio Ah Matar A pink one Perseguir um carro Perseguir um carro Quer dizer Ah Empurrar um carro Atacar o carro Vamos lá O Jurassic Park Nem canônico O Jurassic Park The Game Não é nem canônico Não é pra história Beleza Ignora Ignora Beleza Ignora que aquela coisa existe Ele não é canônico Não é Beleza Então a briga Da lei Magra Não existe Nunca existiu Não é pra história Não é pra história Vamos lá Outro sítio Pense do espinossauro Quebrar um tiranossauro Quebrar o pescoço Do tiranossauro Certo? Quebrar o pescoço Do tiranossauro É o começo Dois danos de dado Certo? Quebrar o pescoço Do tiranossauro Ah Mas ele é um Garneceiro Ele tem menos Máscara Não quero saber Não quero Por mais que precise Por mais que ele tenha Menos Máscara Você acha mesmo Que ele ia ter Menos Máscara Máscara Musculado Que o tiranossauro Convencional Hein? Compara ele Compara ele Vamos lá Eu acho que ele realmente Não é mais Musculoso Que o Buck Ou Adolio Certo? Vamos lá É green Ou tiranossauro Vamos lá Vamos levar em conta Aqui Vamos levar em conta Essa imagem Que no caso Não foi a menor ideia Bom Tá aqui Tá mais ou menos Essa imagem Aqui Certo? Não Acho que esse aqui É melhor Tá não Não tá Não tá Pronto O green Aqui Aqui até É um pouquinho melhor O green Ele não é mais Musculoso Ele não é mais Musculoso Que há dois Por mais que ele seja Menor Ele não é mais Musculoso Certo? Ele não é mais Musculoso Que há dois Tem uma diferença Certo? Tem uma diferença Muito básica E o nome dele é Franklin Franklin Beleza Vamos lá Mas ele tem Os mesmos músculos Que a dor Mesmos músculos Diferença nenhuma Levar em conta Também que O atronimatrônico dele É o mesmo do Buck Então Ele tem os mesmos Músculos Que o Buck Certo? Levar em conta É isso Preciso nem pesquisar Aqui Preciso nem pesquisar Sem levar em conta Os feintes que ele fez Em quebra de espetejo Vamos lá Asfixiar Quase asfixiar A grandona Vamos lá Destruir um Brad Matar um Melodonte Vamos lá O que mais? O que mais? Ahn Derrotar um Quase E ele tem uma durabilidade boa Vamos lá O Pierce O Pierce O Pierce Pierce Meteu uma rabada nele Ele tá ok Meteu uma rabada Da Da Bóbulo Tá bem Tá bem Tá bem Vamos lá Ó Ó Ó Eu não tô falando Isso aqui esquece Tá Mas eu Não acho que eu vi isso aí Por isso que eu tô falando Ó Vamos lá O próximo Isso aqui vai Eu Passei dividir em duas partes Tá vendo Mas Esse aqui eu nem respondi Só porque eu fiquei com raiva Eu fiquei com raiva O cara me chama de fanboy No meu canal Certo No meu canal Pronto O último comentário dele Cara Força Diga na outra história da onde Vamos lá O Espinho Ele derrubou a cumulona A cumulona Não é tão grande Tá Certo Certo Vamos lá Big Earth Big Earth Pronto Transworld Vamos levar em conta Vamos levar em conta Aqui Beleza Então vamos lá Rapidinho 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 Vamos lá Gênero Fêmea Status vivo Companheiros desconhecidos Vamos lá Quadjuvante da quinta e quarta temporada Beleza 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 Aparência Certo Vamos lá Não tá falando Tamanho 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 Não tá falando nada Não tem nada É Não tá falando nada Não tá falando nada Tem nada falando de A Então vamos colocar uma coisa melhor ainda Vamos colocar uma coisa melhor ainda E Espinossau Aí já dá pra tupar Já dá pra ver um pouquinho melhor Isso aqui não existe Isso aqui não existe Tá Aqui Vamos lá Cara Dá pra ver claramente que ele é quase do tamanho do Espinossauro Não dá Vamos lá Vamos lá Jurassic Road Humilona e Espinossauro Big Earp e Espinossauro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos embora Vamos embora Vamos pesquisar aqui melhor Espinossauro Versus Big Earp Eu vou pegar logo um Um que não me dê direito autorais Um que não me dê direito autorais Hum Aqui Esse aqui eu lembro que tem potes Eu peguei aqui o Algum show Vamos lá Vamos lá Ó Estão elevados Mas é do tamanho Ela bateria mais ou menos aqui Então Deixa eu levar em conta Vamos Levamos em conta Levamos em conta que ela bate nesse tamanho Vamos lá Tem alguma coisa melhor pra me mostrar aqui Ou eu vou ter que ver o vídeo inteiro Pronto Aqui tá melhor Aqui tá relativamente melhor Ó Ali ó Os dois estavam na mesma elevação Ela O Espinossauro tava elevado Os dois estavam elevados É o que podemos dizer Elevados entre aspas Os dois estavam em pé Ela batia no pescoço dele No pescoço Certo? No pescoço dele Aí que eu pergunto Vocês sabem qual que é o tamanho Dos dois Espinossauro? Sim Vocês vejam o vídeo do Patrick lá O tamanho do Espinossauro Comparação do Motossauro Que é bem maior que a Rex E do tamanho Em comparação também com a Rex Aí você vai ver Ele derrubou ela Ele derrubou Conseguiu derrubar Velocidade e agilidade Agilidade Vou te mostrar aqui a agilidade Vambora Vambora Diga Vambora 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 Vamos ver o filme errado Pode Aqui ó Que a agilidade tem Certo? Agilidade aí De boa Beleza A Rex não tem muita massa muscular A Rex não tem muita massa muscular Certo? Vambora Ela empurra ele Mas é porque ela está desequilibrada Não tem muita massa muscular Pronto Acabou a briga Acabou A Rex não fez nada Para esse cara Ela tem uma força de manilão Muito mais fraca Vamos lá Rex contra Carnotaur Versus Carnotaur Vamos lá Rex versus Carnotaur Não chega nem a ser uma batalha Vambora 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 Vai Vai Vamos lá Está aqui Repara no momento O Carnotaur está vivo O Carnotaur está vivo Ele está vivo Ele morre Ele nem morre Ele está vivo Ele está vivo Ele está vivo, cara Ele estava vivo Olha, repara Ele provavelmente mandou o peso da coisa aqui Ele provavelmente foi eu por isso Tirando isso, ele está vivo Ele ficaria vivo Quem batalha conhecimento Diga Quem batalha Eu já mostrei Não vou nem mostrar de novo Vocês viram quem batalha nessa criatura É uma droga Que aí também Já viram Já deu pra ver, cara Durabilidade Não Deu pra ver que ele sangra Ele sangra Se sangra dá pra matar Experiência Ó, combate Tá certo Pelo menos isso aqui tá certo Tá certo Tá certo Tá certo Hats, habilidades e armamento Ó, vamos lá O que é melhor que você tem? Uma mandíbula forte Ou você prefere ter uma mordida forte Que no caso não é tão forte, mas é forte Certo, se dá pra estudar Que se alguém Um braço Que dá pra quebrar um braço Um pescoço Que no caso, né Você prefere o que? Né, vamos lá Vamos lá Ó, subestimado 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 Essa criatura aqui Essa criatura aqui Depois eu vou reagir Essa criatura aqui A mesma criatura que matou a Rex Que morreu Da maneira mais idiota possível Essa mesma criatura aqui Que vocês estão vendo Essa criatura aqui Essa Essa aqui, cara Meu Deus Caraca Meu Deus Meu Deus Que subestimado Meu Deus do céu Que subestimado Tamanho Tá com isso também Não, vamos lá Vamos lá Tô fazendo nada aqui mesmo Vamos lá Vamos embora Vamos lá Vamos lá Tô nem ignorando aqui Que eu disse pra vocês irem lá Não, tô ignorando Tô ignorando Vambora 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 Tá aí o erro Em comparação do Jurassic Park É bem maior Muito maior Do Giga Ah, o Giga também tá aqui atrás, né Eu acho que fica Isso faz dele Ó 45 Claramente maior Eu vou até ligar o som Ele tem mais comprimento Pelo menos Aproximadamente 16 metros e 45 De comprimento É um tamanho gigantesco, galera É uns 3 metros maior Do que a Rex Pelo menos Em comprimento Hum Isso faz dele Claramente maior Do que o Giga Notossauro Ele tem Hum 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 Hein Hein Quem é maior Quem é maior agora Quem é maior agora Ah, mas como é que ele tirou isso Simples A gente tinha o espinossauro maior A gente tinha o espinossauro maior E talvez hoje ele esteja ainda maior Mas naquela época Ele apareceu ali na série E com base na série É que a gente vai calcular o tamanho dele Afinal de contas Não tem outra evidência pra usar Eu acho que a gente fala aqui Eu não vou usar cenas do seriado Pra calcular o tamanho dele Eu vou usar Uma imagem Oficial Que foi produzida E divulgada na internet Por um dos artistas da série Ahn Não é oficial não Não é oficial Não é oficial Não é Não, não é Não é não Não é oficial Não, nem ferrando que é oficial Não Nem um pouco que é oficial Vamos lá Vamos comparar também com o tamanho Vamos lá Tamanho Do Giga In Jurassic World Dominion Vamos lá Escrevi tudo errado Mas dele Jurassic World Dominion Mais alto E mais com o período Que o Tiranossauro Rex Embora mais mago Mas ele tá falando Qual o tamanho do Diganotossauro 3 metros em altura Ah, mas aqui Eu acho que ele tá falando Do Desse carinha aqui Qual o tamanho do Diganotossauro Ele tá falando Daqui Pra saber Do Diganotossauro Em Dominion Diganotossauro Dominion Acho que aqui deve ter Aqui Beleza Vamos lá Vamos lá Ó 5,5 metros Em altura 15 15 15 Métros Vou comparar com o Diganotossauro Ó O topo da vela Ele já fica maior Comprimento 13 Quase a mesma coisa Quase Quase a mesma coisa Nem um pouquinho Ele é quase o mesmo tamanho O problema é Ó Como seria na vela Que a vela torna ele creme Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tamanho Óbvio que vai pros pinos Estamina Isso também dá para o Giga também Só o cara que correu por uma ilha inteira Só, só isso Ele iria continuar, se o Bull não tivesse aparecido Ele iria continuar indo a dar aquele Continuaria, feitos Vamos lá, que feitos Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Voltar lá para aquele negócio, Giga versus Rex Vamos lá, vamos voltar aqui, vamos lá Isso, vamos lá, vamos lá, vamos lá Voltar, vamos lá, cadê Cadê, vamos lá Espera aí, deixa eu tirar o som de novo Vamos lá, vamos lá, vamos embora Vamos embora, vamos embora O que fez? O que fez? Ah, ele derrubou a Rex Na pior forma dela Ele apanhou Ó Ó, a maior batalha de todas Vamos lá Ele apanhou Para o Teresinossauro Um bicho cego Cegaço Muito cego Muito Ele ficou no meio De dois caras Dos dois caras que estavam brigando com ele Isso, gênio Meu Deus Que feitos incríveis E ele morreu Empalado Empalado Da pior maneira possível Caraca Meu Deus do céu Que feitos impressionantes Subestimado Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos pesquisar aqui Qualquer coisa Rex versus Sei lá Ahn Que que é? Vamos embora Superestimado? Vamos melhor Não faço a menor ideia Vamos, 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 vamos Vamos nela, vamos nela Vai, vamos nela Vamos nela Não, super Melhor ainda Versus Giga Versus Giga não Dominos Rex Vamos embora Melhor ainda Vamos embora Muito melhor Muito melhor Vamos embora Vamos embora, vamos embora Cadê? Cadê? Vamos embora Cadê? Cadê? Vamos só dar uma olhada aqui Vamos lá Realmente ele é subestimado? Vamos lá Olhadas Dê uma olhada Vamos lá Vamos dar uma olhada Eu acho que esse aqui Ó Uhum Uhum Subestimado? 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 Você acha que esse bicho é subestimado? Ou você acha que esse cara aqui é subestimado? Vamos embora Vamos pro próximo aqui Vamos ver Vamos ver se Ó Pronto Vamos ver se tá certo Tá certo Ó Vamos lá Versus a subedulte Vamos ver se esse cara tá certo Esse cara aqui tá certo Beleza? Esse cara aqui é o mais certo que eu encontro É certo pela força Essa força vai pra Vai pra Vai pra indômen Beleza? Better do QI Experiência Vai pro Esses coisas aí vai pra indômen Exatamente Pronto Tá Então vamos pro próximo aqui Acho que esse cara aqui tá certo também Então não vou nem ver O que que apareceu do nada De um olho Shorts Ó Shorts Aí Vamos lá Vamos lá Esse cara aqui O robô O dinobora 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 Você realmente acha que o cara Que literalmente foi comparado A dizer Que Comparado a dizer Que o dinobora O dinobora Ganha Da indômen Nos rex Pronto Vamos deixar aí Ele tá certo Pronto Esse cara aqui Cadê 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 Esse cara Que é o mais Carpizioso De todos os tempos Acho que é ele Exatamente Exato Esse cara Ele é o mais Carpizioso Mas ao mesmo tempo O mais correto Errado Ele é nem correto Vambora Vambora Tá parecendo você Vambora Rapidinho 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 Aqui Rapidinho Giga vez Do Raptor Melhor ainda Muito melhor Indo Aqui Vambora Vambora Let's go Let's go Full girl Não Aqui Tá aqui Data Isso Vambora Vamos ver Se é o que Eu tô Sendo Ah Mas é a opinião Dele Aí tem que fazer Não A opinião Tá certa Ah Mas aí Tem que dar Vambora Só um minuto Aí só me corrigir Beleza String Speed Durabilidade Certo Agora tá certo Não Aí já errou Dois Já errou Não Já errou Beleza Aí Aí Não tem que fazer Vamos pegar Aquele como base Acho que não é nem Esse cara Não Acho que eu tô Confundindo Eu acho que Realmente eu tô Confundindo As pessoas Só uma olhadinha Aqui Acho que o nome De certo Deve ser Terro Acho que o nome dele É assim Se eu não me engano Ah Vamos lá Rapidinho O cara que eu quero Ah Então não é esse cara Giga versus Indominus Não é esse cara Esse cara Não tem Quem é o outro É rapidinho Ah não Já foi Certo Giga versus Indominus Todo mundo aqui Viu Todo mundo aqui viu Todo mundo aqui viu O cara Disse que é subestimado Super subestimado Super subestimado Super Isso É esse cara Aqui Esse cara Esse cara Exatamente O Terror Esse cara Vamos lá Vamos ver se ele Vamos ver se ele vai acertar Dessa vez Não Não Já errou Já errou Errou Tá aí Tá aí Viu Subestimado 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 Super subestimado Esse cara Meu Deus Que cara subestimado Nossa senhora Caraca velho Que cara subestimado Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que giga shed Que gold Caraca O mesmo cara Que só conseguiu matar Um gafanhoto Um gafanhoto Que giga shed Nossa senhora Que giga shed Caraca velho Que giga shed Muito giga shed Meu Deus do céu Que giga shed Caraca Que gold Fanboy Folder Scorpius Rex Melhor que ele Meu Deus Scorpius Rex Caraca Que certo Vai cagar Velho Meu Deus Nã